Teve um golpe ontem, que eu revelei uma bomba relacionada à rifa. Cara, tem rifa pra caramba no Instagram. Como que é o lance? Cara, o da rifa é o seguinte. Tem muita gente que faz rifa honesta, assim como o You também faz. Pra você rifar alguma coisa, você precisa vender todos os números. Que aí você vai garantir que quem comprou vai receber aquele produto. Vamos lá. Como que é uma rifa? Tipo, você tem um... Vai rifar o quê? Vai rifar essa garrafa aqui. Um Playstation. Um Playstation. É uma coisa nova sempre ou não? Eu vou explicar porque, como eu tô fazendo a do meu carro, então eu vou explicar como funciona. É o seguinte. Tem o meu carro, que ele é usado, só que em ótimo estado. E eu tô fazendo a rifa dele. Então são 100 mil números. E a rifa é baratinha, custa 1 real e 19 centavos. No final vai dar 120 mil, aproximadamente. Entendi. Fora os custos que eu vou ter. Cobre o valor do carro, cobre os custos e você ganha um chorinho em cima. Entendi. Certo? E pra eu rifar o carro, eu preciso vender todos os números. Porque senão eu vou ter prejuízo. Claro. E, por exemplo, os sorteios, eles são realizados pela Loteria Federal. Que é de quarta e sexta-feira. Pra você não... Por exemplo, o seu primo é sorteado. Exatamente. É. Então, mas por exemplo, assim, vamos supor. Eu não impede de você ser meu amigo, aparecer todo dia no story comigo e comprar a minha rifa. Entendi. Se você for sorteado pela Loteria Federal, você vai ganhar. Tá. Entendeu? Mas é onde que entra o golpe? Porque a loteria, tudo bem, vai fazer o sorteio dela e não tem problema algum. Só que na hora que você compra o bilhete, você não tá comprando da loteria. Você tá comprando o bilhete do Will, tá comprando o bilhete do Guga. Então, o cara não consegue vender os números todos. Não tá nem aí pra vender os números todos. Aí, quando dá o número... Porque ele não tem intenção de entregar o produto? Não. É porque se aquele número sorteado, ninguém comprou o número, ele vai lá e compra o número. Porque a rifa é dele mesmo. Entendi. Ele arruma um laranja pra comprar todos os números. Porque o dinheiro vai voltar pra ele mesmo. Como que eu descobri? O Babau Guimarães, que é cunhado do Carlinhos Maia, ele tá fazendo... Que é o irmão do Lucas? Guimarães? Então, o que acontece? Que susto, cara. Ele faz rifa toda semana. Sim. E ele sorteou duas bis. Aí, começaram a desconfiar, porque a menina que ganhou a rifa estava presente na festa do São João deles, do Carlinhos Maia. A menina que ganhou estava na casa do Babau Guimarães quando a polícia foi lá, por causa do som alto. Apareceu a imagem dela lá. O pessoal começou a desconfiar. Como é que a amiga do cara ganhou a rifa? Mas até aí, tudo bem. Igual o Will falou. Pode acontecer. Só que aí que viram que a outra amiga dela, outra pessoa que tinha ganho, era amiga dessa outra. Então, já eram duas amigas. E, além disso, tinha uma amiga de uma assessora dele que tinha ganho. Então, já eram três amigos que ganharam a rifa. Aí, começou a ter esse burburinho. Mas como que duas amigas... Ah, muito número. E estava na festa... É, geralmente são 100 mil números, né? Tá. Pô, é coisa pra caramba. Então, como que as duas amigas que ganharam, as duas estavam na festa, as duas estavam na festa privada na casa dele. Então, tipo, a pessoa ganhou a rifa, foi na casa dele, fazer o quê? Mas aí, ficou só por isso mesmo. Eu não tinha como provar que aquilo aí era fraude. Claro. É uma coincidência absurda? Vai gerar desconfiança? Vai. Mas como é que eu descobri que, de fato, era fraude? Ele não vendeu as rifas todas. Dá pra saber isso? Ele não vendeu todos os números. Todos os números. Mas dá pra saber isso? Não. Eu descobri depois. Aí, deu o sorteio. O que aconteceu? Como ninguém ganhou, ele foi atrás de uma pessoa pra ganhar. Aí, o sorteio foi sete horas da noite. Quando foi sete e quarenta, a mulher comprou doze mil e novecentas cotas. Que dá em torno de dezesseis mil reais. Ela gastou dezesseis mil reais pra ganhar duas bis. E como que descobriu isso? Onde ela comprou? Então, aí que teve o nome dela. Ela comprou dentro do site da rifa dele. O site é dele. Onde você compra o bilhete. Aparece o nome da pessoa. Aí, ele mostrou quem ganhou. Que foi Caroline e alguma coisa. Através do nome dela, eu descobri o CPF e entrei dentro do site dele, que dá pra conferir. As pessoas te compraram. Aí, eu descobri que ela tinha comprado doze mil e novecentas cotas. E no vídeo, ela falava... Ele pergunta, quantos números você comprou? Aí, a menina respondeu, eu comprei cinquenta. Cinquenta reais, ela fala. Cinquenta cotas. Aí, quando eu olhei dentro do site, ela tinha comprado doze mil e novecentas. Cara. E ela comprou depois que já tinha rolado o sorteio da Loteria Federal, entendeu? O sorteio foi sete horas. Ela comprou sete e quarenta e sete. Não tô alegando nada. Mas se o cara compra a própria rifa, ele tem que pagar imposto em cima disso. Ele tá só alegando imposto também? Não, mas ele comprou no nome da laranja, né? É, mas ele comprou no nome dela. Só que, no final das contas, você tem que pagar imposto sobre essa rifa ali, né? De alguma forma. E ele tá comprando muitos números ali. Ele vai ter que pagar imposto sobre o que ele tá colocando. Ele vai ter menos dinheiro, no final das contas, né? É, mas na verdade, não saiu o prêmio. Mas ele entrou o dinheiro pra ele. Doze pessoas te compraram. É, sim, entrou. É, é mais um... Mas qual é o golpe? O golpe é... Ele não dá bis pra ninguém? Ou dá pra amigos? Não, se, de fato, o número sorteado, alguém tiver comprado, ele vai entregar. Porque a pessoa tá com o número. Pô, eu comprei esse número. Casou dos aí que não ter... Aí, se tiver... Se for o número que não foi sorteado, ele vai arrumar um comprador praquilo. Vai arrumar um vencedor. Entendi. Aí, ele vai arrumar um primo, um amigo. Então, o golpe é quando não vende todas as... Isso. E se vender tudo e a pessoa não entregar? Também é golpe. Mas aí, a pessoa vai ter um processo. É, vai ter um processo. Vai ter muito dor de cabeça. Então, quando o cara faz muita rifa uma em cima da outra, tem que desconfiar. Porque o Will já tá aí vários meses pra conseguir vender os 100 mil dele pra ele conseguir sortear. Ele só vai sortear depois que vender todos. Ah, tá. Porque quem comprou vai ter que receber aquele produto. E agora, no caso dele, não. Ele vende algumas. O que não vendeu, se não vendeu, é lucro. Porque ele vai comprar de volta. E aí, eles fizeram todo um show na internet. E aí, depois, o Guga conseguiu descobrir através de... A gente tem amigos que ajudam nós por... Nós temos hackers. Temos várias pessoas que nos ajudam também por trás. E aí, descobriu que ela comprou os números depois que houve o sorteio da Loteria Federal. Entendeu? O que o cara deveria ter feito? O cara deveria ter adiado. Falar, ó, pessoal, não vendi todos os números. O sorteio vai ficar pra semana que vem. Todo mundo entenderia. Mas o cara fez, não. O cara vendeu, vamos supor lá, 80 mil números. E aí, não saiu o número. Ou seja, ele deu relativamente uma sorte de não ter saído. Aí, ele foi... Depois que ele viu o número que saiu, ele comprou todos os outros números no nome de uma laranja. Vai comprando em lote até sair o número. Porque não tem como você escolher o número que você quer comprar. Ah, entendi. Agora, porque comprou todo. Podia só comprar o que saiu. Ela comprou seis lotes. Esses seis lotes que deu esses 16 mil reais. Entendi. Cara, que doideira. E, pô, tem rifa pra caramba. Aí, depois disso, o Babau Guimarães tirou o site da rifa do ar. Apagou o vídeo das meninas que haviam ganho, né? Que as laranjas, ele apagou os vídeos. E bloqueou os comentários das fotos. Entendi. E aí... E aí... E aí... Obrigado.